Não, não vou dar um peixão que você vai querer soltar Tu é escolhendo Escolhendo não achei ainda, quer escolher E eu não vou tocar nada Daqui para tarde, quando finalizar Pode ser que te dê um menorzinho Meia meia o que? Meia meia, meia É entre os que tiver ajudando, é entre os que tiver ali dentro ajudando é Eu fui para mim e Micael Bora ver É o que? Eu e Micael que a gente está próximo Mas rapaz, a gente é o primo Mora passar para o lado de lá que eles vão sair lá de novo, bora E que peixe é de que roda roda aqui aí? Vai sair lá né? Achei, eles vêm para cá e daqui levam para lá, de lá atrás para cá Vai sair lá né? É, vai amar E que peixe de novo? Vai rapaz Oxi Que peixe é essa? Não para mais de rodar hoje não Não para mais de rodar o que? Agora lá Bruto, olha quem está Bruto Vai passa Olha quem está te esperando lá na frente Bruto Vai Bruto, caminha Ué porra, tu é doido Eu tenho medo de que ele Eu tenho medo do ganso, mano Esse bicho parece um joelho aí Vai Bruto Não tem mais nada comigo aí não É um bicho bargança Deixa ele passar para a frente É Passa para a frente Fica para lá ganso ré Deus do livro Vai rapaz Vai rapaz Eu vou te pegar um para eu Ei Bruto, por que aquela cor desse Bruto Sim O que é que esse peixe está amarelo? Meio amarelo O que tu está perguntando é para mim? É perguntar para a mãe dele Escrevendo Agora lasca Que foi Mikael? Está velado demais Está bem despeito Olha agora vem peixe Eita Olha o gancho vai indo aí para o meio Não vai jogar peixe nenhum não Filho filho, não vai jogar peixe nenhum não Olha os peixes pulando acolá Olha o que? Puxando o enganche? Não O dia Próximo é que tu vai fadiar Cala a boca gente O que a gente está aqui só A gente está fazendo Olha Olha Não posso mais pegar peixe a nevinha Tem o pé bem enrolado no papel Ei rapazinha Sai 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 Vai com força Olha Dudu Puxa Bora Botei Mas tira o dinheiro para o bicho não sair Dudu Olha Três Olha o marrom ali Quatro Cinco Seis Sete Olha Dudu estava adivinhando era essa aqui seu Chico Cato A manhã Deixem Sete Três Cinco Quero para baixo e pega o peixe rapaz Ei Marcos Dudu estava adivinhando quantos ia vir agora rapaz aquela hora Será o cara saia não é é bora bora tem vento vai Francisco com essa besteira Francisco tu acha que quanto tempo é que esses peixes tem o que? qual a idade e eu lá vou saber de idade de caralho de peixe o tempo que ele está vivo não foi tudo desde dentro não como é que eu vou contar oi? vou contar o tempo que o peixe está vivo quero saber se tu sabe rapaz mais ou menos e eu lá vou saber que o meu caralho não deixa o peixe ir embora não Dudu o seu pai que foi que jogou ai dentro? coxa agora lascou agora interessa como é que o cara comprou os ovos e corria e eles chocam aqui dentro não sabia? o que? os ovos do peixe o cara compra e joga ai dentro e chocam chocam o que? não é em ovo não que essa peixe está você está falando o que? é meu filho é meu filho é igual o passarinho ele sobe com o ninho ali no pé da favela deixa ele ai e bota o peixe panha o peixe dura fácil já tem isso tirem um aqui vem rapaz ajuda para a gente acabar logo que não ajuda vai rapaz ó Dudu é duro até Dudu e tu ai Bruto sem fazer nada e tu com essa relinchança tu ai oxe eu estou gravando aqui a cabeça da peixe só agora lascou bora Brutinho bora Brutinho bora rapaz bora para onde? aquele ali só quer o que Bruto? só quer aquele do ninho não aquela ali senão você tem que entrar para dentro para pegar oxe agora lascou e tu não entrou nenhuma vez e tu vai tocar dos peixes e eu estou pelo menos ajudando a tirar aqui eu também estou ajudando a ajuda rapaz tudo que a força vinha dá estamos vendo a ajuda que tu está dando ai está dando a ajuda ai né está dando ai ajuda estou dando o que caralho? deixa para lá pô em espelho não está dando nada não estou dando nada para ninguém não eita passando o rei só o rei de anzol pega muito o rei de anzol só dá para pegar um por rei e toda hora que viriscar pega um e você não viriscar de uma vez? pega quanto? cuidado do estou tentando isso é pra tu está passando pê pê sataná é que eu sei burreira da peste ai já deve ter uns doze aí doze aonde? doze aonde? doze peste sete com cinco é quanto? doze sete com cinco? sete sete com cinco? só tirar sete com cinco sete mais cinco sete mais cinco é quanto? sete mais cinco não é só tirar três dos cinco dos sete e botar cinco por cinco é treze treze o que? treze não é não? sete mais cinco quanto é sete mais cinco? sete ó tira três dos sete tira três de que? sete mais cinco cinco mais cinco é quanto? e eu lá sei? não sei de nada não mais cinco é dez ei Francinho agora é guardar o negócio ai é puxado não puxar um puxar um puxar um puxar um puxar um vai 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 nessa última aí bruto vamos embora aí eu e tu bruto xavi eu vou vai embora eu vou entra dentro da água é remédio para sarau é remédio é remédio é remédio é um peixe é marcos e bruto agora é? cala a boca marcos vai bruto vai bruto acho que eu desisti desisti não bora bora vai bruto bora 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 segura aí eita é o que? o mais que nós conseguimos foi sete vamos ver se eles conseguem mais que sete segura aí tu quer ir por qual lado? o que? por qual lado é que tu quer ir menino? e como assim? tu quer ir por o lado que o Miquel estava vindo ou por o lado que o Francildo estava vindo bruto? hein bruto tu quer ir por o lado que o Miquel estava vindo ou por o lado que o Francildo estava vindo? e não estava vindo os dois para o mesmo lado não? não um estava vindo por aqui bruto outro por ali aí ele vai por aqui ó aí é melhor ele fazer a volta e empuxar aqui do novo não aqui é o mais fundo aqui é o mais fundo tu estava pensando mas rapaz o mais fundo é aqui lá dentro do Miquel olha aí rapaz e aí agora? agora tu escolhe não, não passa por aqui não, não passa por aqui eu vou eu que vou quer ir por aqui ou por aí? enrola bem no pé senão não segura esse passa tudo por aqui o pessoal vai puxar junto tem que ir apregar no chão ai o que foi? ai a ferida a ferida vocês mandando peste de mim arra porra está doendo a ferida aí? ah não condenado o raião em tu não vai puxando vai pode enrolar bem no pé senão é o escapola vamos fazer assim porque o peixe que tu pegará aqui tu vai dar então o que pô? vai te lascar eu vou pegar peixe para nada tu puxa primeiro embaixo e em cima vai deixar esse fruto ando vai 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 cuidado não vai cair vai acho que é para sair Francinho cai ó Marcos engraçado está em aposso do bruto aqui Marcos caminhando todinha caralho tu vai pescar de shortinho como é que tu vai pegar peixe com shortinho bateu aí hein vai rapaz puxa fazendo a volta como é que tu vai pegar peixe assim de shortinho pelo amor de Deus hein está nem te ouvindo Marcos ele está puxando pelo pé errado o jumento ó era para o outro lado vai puxa para o eu já estrando no chão avisa para ele Francinho dá a volta lá não sei como eu mudava lá não vai lá na frente e dá a volta e ele bate muito bem vai mesmo vai mesmo está pelo mesmo está pelo mesmo é olha a boca vai não mas não é que passei de um jeito de hoje não eu sou fraco na peste da rua o que foi? a pé o que foi? tem fim de favela até aqui ai o peixe mordeu ai olha os peixes mordendo se aqueles ganhos entrarem aí agora vai lá para uma sede bonita ai está fora ei Marcos e tu não vai entrar não? eu? vai fazendo a volta eu que vou da sua vez pode fazer a volta que o ratão não pode ir Marcos Marcos não vai entrar não pô não vai não tu vai entrar não traz nisso vai rapaz chegou a volta volta rata eita caralho o que foi? mata ai meu rabo pô voce rapaz na peixe tem a buracola voce rapaz vai puxando vai rapaz vai fazendo a volta Marcos, quando ele vê que tu não entrou, que não vai entrar Marcos. É isso aí, estamos acabando de deslinhar aqui, vai passar a rota. Marcos, tu fala que quem está indo é Mikael, onde Mikael está porra. Pera para Mikael ir, porra. Estou fazendo a rota. Espera aí, para que estamos acabando de deslinhar aqui rapaz. Espera aí rapaz. Espera aí um pouquinho. Espera que estou acabando de deslinhar aqui. Vai para lá. Vai para lá. Bora para lá. Agora tu vai derramar o nosso peixe. Quando ele chegar lá e vê que tu lá em cima. Aí agora vem o peixe com força. Rasta no chão. Rasta no chão. Rasta no chão. Rasta no chão. Caramba rapaz. Vou andar com essa peixe. Pera eu vou trocar o peixe. Mas eu acho que um vídeo de foco é melhor. Porque a gente vai arrastando lá no chão. Que negócio de foco. Que caralho. Tem que trazer para cá. Olha Mikael. Olha Mikael. Olha rapaz, eu acho que. Olha isso aqui. Aqui é o mais fundo. É o mais fundo. Aqui é o de cavalo. Aqui ó. Ele está abaixado. Estou abaixando. Está fazendo isso aí. Está não cara. Está fazendo frio ou não está? Está fazendo frio ou não está? Cheio de fola. Eu acho que é. Ele está no caralho. Ele está no caralho. Ele quer saber depois de frio aqui no arrasto. Cara é só afundando cada vez mais. Ei Bruto. Bruto. Está batendo aqui ó. Ei Bruto. Se ela passa e as pessoas vai sair e puxa para cá. Brutinho. Para tu caminhar para cá. Que era que era para estar aí dentro Marcos tu? Eu vou arrombar da minha. Não era Marcos não? Oxê. Que um barco. Cara! Cara que pega essa banca. Não vai chegar os pés. Cara que pega essa banca. Cara que pega essa banca vai pagar essa banca. É Francisco. Você se fica aí. Amor não vai chegar lá. Vai Francisco. Agora estou vendo ele vai ajudar. Dai Francisco do celular aí. Vai vindo, vai vindo. Vai vindo. ó apareceu um veio dois do lado de Mikael pera aí não puxa não ai 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 o que você fez o que você fez foi caído não veio nem um do lado do bruto não veio nem um que eu quero ter essa puxada ai eu quero um peixe não veio nem um peixe de seu lado não veio um peixe não veio nem um 6 olha aí agora conta conta o tanto de peixe que eu peguei e mais rapaz desceu e ele não foi mais não é doido de me cojar naquelas favelas ali pega lá pessoal vai rapaz toma meu chinelo aqui toma meu chinelo é que tu jogou o peixe e andava de novo de novo bruto que pequeno era não marcos os peixes eram tudo grandes rapaz para de ser mentiroso pronto os peixes que o bruto ia levar marcos marcos e os peixes pequenos a gente não comprou não o que foi o que pronto virou moda o que foi o francês foi se a levantar puxou em meu rapaz ai francês tu derrubou o menino francês e ai marcos marcos os peixes que era do bruto ele jogou para o tempo de novo olha tu soltou dois peixes não foi o que tu soltou dois peixes não foi e ai ai e ai se for dar cinco peixes a cada um tu só vai tocar três porque dois tempos já soltou e eu só vou tocar três por que menino porque tu soltou dois tu soltou dois tu soltou dois e cinco menos dois é três cinco menos dois é três ah bruto mas você não está saindo não deixa eu dar o divisão e dar a puxada de nós não o peixe vai sair de novo francês não e 25 não olha pra gente senhor não deixa eu falar se eu for dividir ali der dois peixes para cada um tu não vai tocar nem um por que nem um apoiar e dar brilho não vai dar brilho agora eu lasco quem foi que mandou tu soltar eu vou passar o dia bem aqui olha aí olha aí essa aí desconta dos teus agora caralho não 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 essa aí agora é desconta dos teus mas rapaz aí agora é desconta dos teus também vai te largar não 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 desconta o peixe desconta oito peixes oito peixes dos que ele ia tocar eu fui pegar o peixe vai descontar oito agora tá bom não não solta o peixe não não eu fui pegar o peixe ó peguei o paciente soltou eu peguei o peixe olha lá vai lá pegar então vai o 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 eu acho que dá 50 segura o peixe eu acho que dá 50 dá uns 40 só depois vamos ver quem acerta ah se não é amurramento não, aqui não dá nada amurramento de um peixe amurramento de um peixe para quem acerta aqui é 50 eu acho que é 50 também vamos ver se dá 50 aqui no que? dá ou não dá 50 para que dá é mais, dá uns 100 quilos aí bicho 100 quilos, sem marcar esses meninos que são fracos, não pesa não curta aí tem dentro do barbado ah não é com vocês não, está bom está bom, está? vamos tratar os peixes agora vamos tratar os peixes ou não? vamos tratar os peixes ou não? é isso aí não, você está tratando os peixes não, espera aí rapaz, vamos começar aqui, vem aqui não vai tratar os peixes não, não? se tu não for tratado aqui, tu não toca nenhum rapaz, o meu eu vou dar a rádio sem trás da bagada para mamãe tratar não não vai ser tratar daqui só aqui e tem necessidade de correr aí? de tratar aí? tu vai comer os peixes sem tratar? não é porque é engalava ele também tem água para lavar mas nós é espécie, nós pegar assim cada quem aqui eu moro com o Marco, o Miquel mora com o Marco também então vai dar 5 mais uns 10 isso daí dá 15 para nós o que pô? ai 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 eu toco 5, eu nasci de 5, me caiu 5, 15 todos os 15 já dá para casa e aí você vai comer essas peixes? a gente põe uma para lá também ai tu, não, ai tu deixa o meu em casa não rola no salão não, não, escuta não, não, escuta não, 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 escuta não, não tem nada da minha não o teu 5, menos 2, tu soltou 3 tudo 5, ela erra 7 nós levamos mais do dobro não, no cachimbo só derra para mamãe para o meu não, mas não, não dá para casa e mamãe não deixei aqui comer não a verdade ele mora só né caldinho ele mora só, né o meu coração gosta dos peixões então, cara quem sobe o seu trabalho para mal tratar o amiginho de vocês o filho também entrou em meu larver ai ai já entrou e ai já entrou a rá maé